A língua é o músculo mais forte do corpo humano. A maior célula do corpo humano é o óvulo e a menor são os espermatozoides. O maior órgão interno é o intestino delgado. O cérebro é muito mais ativo à noite do que durante o dia. Seus olhos são sempre do mesmo tamanho, desde o nascimento até a morte, mas o nariz e as orelhas nunca param de crescer. Nossos olhos podem identificar cerca de 10 milhões de cores diferentes. Se os olhos humanos fossem câmeras fotográficas digitais, seriam de 576 megapixels. O cérebro em si não pode sentir dor. São necessários 17 músculos para sorrir e 43 para franzir a testa. O osso ióide é o único osso do corpo humano não conectado a outro osso. Tchau! 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 Tchau!